Foi bem, ó o Pepeu pegando seu carro bem, ó Pega no carro aqui, meu velho Ó pra aí, bem Ó pra aí, bem Ih, meu Deus Era pra você pegar o carro de terceiro não, velho? Ó pra aí, bem, vai deixar, pai Ó pra aí, velho Pega! 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 É um rato, Sarigui É um rato, Sarigui É um rato, Sarigui Que bicho, isso aí, rapaz? Isso é o quê? É você? Que é isso aí, Coroa? Sarigui, Zé, velho Pega, vai comer, rapaz É coisa que acontece no meu bairro, velho Você é o parente, viu? O seu É coisa no meu bairro, rapaz, velho Me disseram que eu até Sarigui Andando tem, meu amigo E aí Que é isso aí, eu vou dar pra você E aí